Hahahaha 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 Apocalipse não queira evitar Hahahaha Apocalipse não queira evitar Pode vim bater de frente Que seu final vai chegar Pode vim bater de frente Que seu final vai chegar EJJN O melhor do São Mauco Pode vim bater de frente Que seu final vai chegar A melhor de missione, claro que é a loucoção Geral vem fechar com nós, porque o Marcos tem o dom A concorrência chora, mas isso não adianta Porque a loucoção, o nono toca te espanta Pior que um terremoto mais forte que um avalanche Loucoção te esculacha e te chama pra revanche Porque ela se garante na hora de duelar O recado já tá dado, quem quiser pode tentar Quem quiser pode tentar Quem quiser pode tentar Vai passar mal A ilux apocalipse só te chega e te medo Porque ela é a melhor em toda a Argentina O Marcos é o patrão que mantém a disciplina É o que hoje é o dourado, o melhor da Argentina Vai o que sempre esculacha e alcança o objetivo De mostrar que é a melhor tocando som automotivo Juntos com o DJ Renan, é o bomba e o botão Loucoção é a melhor e bota qualquer um no chão A melhor dimissione, claro que é a loucoção Geral vem fechar com nós Porque o Marcos tem o dor A concorrente chora, mas isso não adianta Porque a loucoção, o nono toca te espanta Pior que um terremoto mais forte que um avalanche Loucoção te esculacha e te chama pra revanche Porque ela se garante na hora de duelar O recado já tá dado, quem quiser pode tentar Quem quiser pode tentar Quem quiser pode tentar Loucoção, a melhor loja de sol Com o motivo da Argentina Railux é apocalipse onde chega intimida Porque ela é a melhor em toda a Argentina O Marcos é o patrão que mantém a disciplina É o terror de Eldorado, o melhor da Argentina Railux sempre esculacha pra alcançar o objetivo De mostrar que é a melhor tocando som automotivo Juntos com o DJ Renan, é o bomba e o botão Loucoção é a melhor e bota qualquer um no chão Loucoção é a melhor e bota qualquer um no chão Loucoção é a melhor e bota qualquer um no chão Loucoção é a melhor e bota qualquer um no chão